Se se esquecerem, entretanto, de quando é que foi a última vez que fizeram esse transplante, podem começar a olhar para a planta a perceber se ela tem algum sintoma. Por exemplo, as folhas ficarem assim, com o verde menos vivo, começarem a ver as raízes a sair por baixo do vaso, ou começarem a ver que a planta que estava a crescer com até alguma velocidade, de repente, estagnou. São três sinais de que a planta pode precisar de um espacinho assim um bocadinho maior.